Fala galera, Vitória Aneta trazendo mais um vídeo de Clash of Clans Pessoal faz um pouquinho de tempo que eu, assim faz um pouquinho de tempo não Eu trago um vídeo por semana de Clash of Clans que tá bem dado né Um vídeo por semana já é o suficiente, suficientemente Sim, eu tenho trazido pouco Clash mostrando aqui a minha vila principal né Porque não tem, mas eu queria fazer um negócio aqui Que é, mas antes, eu espero que vocês deixem aquele like Mas antes eu também quero melhorar alguma coisa aqui da minha vila Que eu vou já já colocar esse aqui Eu quero colocar no nível 4 E no nível 4, eu ganho o que? Deixa eu ver o que eu ganho Acho que é o que? O nome daquele cara Acho que é exército Não, não é exército, defesa Será, cadê ele hein? Posto de guarda Mega tesla Em breve, mega tesla Eu acho que é Ah, eu acho que eu sei onde é Esse aqui, concertoso Não, eu me esqueci o nome dele, eu não sei quem é Não sei como é que consegue ele Mas, esse vídeo vai ficar Para Isso aqui Corredor Esse layout aqui Muito top que eu fiz Diferenciado Né, esse layout Vamos lá O que eu consigo aqui Com corredores São 30 corredores E 50 arqueiras Eu quero pegar pelo menos um 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 que tenha Sei lá Uns 200 mil Um contato boa dele X Opa, esse aqui tá legal Opa, esse aqui Vai ser interessante, hein Acho que esse aqui vai ser bem mais fácil Quem sabe como é que é, né Hum, deixa eu ver Deixa eu ver aqui Se eu consigo Peraí Caramba, esse aqui tem 300 mil Minha lix 300 mil Calma Não, peraí, peraí Vamos achar outra aqui, pessoal Esse aqui, pronto Esse aqui tá perfeito Eu sabia 200 mil Em ouro E 200 mil Em elixir Bom, primeiro Vamos começar Aqui, né Gente Nossa senhora Corredor é simples Ele vai atacar As construções Então Eu tenho que fazer o seguinte Colocar outra aqui E Vamos começar aqui Eu acho que Eu não sei se eu estou fazendo certo Espero que esteja Espero que esteja, pessoal Vou colocar uma área aqui E uma área aqui Fora que eu vou colocar, né Vou colocar Fúria aqui Vida nos corredores Eita Eles estão muito rápidos Nossa Eita Eita Vida aqui Vou colocar Fúria Fúria Aqui Nossa senhora Nossa senhora Pessoal Caraca Gente Olha só Não GG Gente GG Batalha Batalha Rei Bárbaros Nível 6 Nível 1 Só que tem o apoio das arqueiras Então Cara Esse Serial Que eu gostei demais Eu sempre gosto De elas Assim Rápidos Que o da PECA Não é tão rápido Assim Esse aqui É rápido Que só Bom Fiz 100% Aqui Basicamente Se eu não Virem Eu não tenho Nenhum Construção Que só tem Essa aqui Eu destruí Essa aqui Ok Eu vou Copiar Gostei Desse layout Olha Que top Eu gostei Pessoal Deixa Que like Por isso Pessoal Olha só Que eu fiz Eu fiz Uma batalha Sensacional Gente 100% E vamos lá Deixou Eita Opa Olha só Subir de liga Top Como é que eu tô Tô em Posição 55 Vamos lá Vamos fazer o mesmo Vamos Fazer Essa treina aqui Que treina tudo Ao mesmo tempo Bom Deixa eu ver O que tem mais Pra fazer Eu queria Aqui melhorar Um pouquinho Dos muros Mas eu tava Afim de chegar Pelo menos Deixa eu ver Se tem alguma coisa Que dá pra 370 mil Não é suficiente Queria melhorar O corredor Será que dá pra melhorar Caramba Eu vou melhorar O edu É muito fera Deixa eu melhorar Aqui o corredor É 5 dias Ah então Vou colocar ele No nível Para o nível 2 Eu vou gastar Muito elixir negro Mas é o suficiente Antes que alguém roube Quando eu chegar Aqui vai dizer Oxe Esse cara Só tem 640 de elixir negro Então Não vou comprar Aqui Esse aqui É um pro corredor Ainda bem que eu comprei Esse pro corredor Eita Esse aqui é pra bruxo Cara Nossa CV9 Eu não tô aí Eu não tô afim De ir pro CV9 Agora Gente Porque Eu tô afim Só de permanecer aqui Melhorar pelo menos Todos os muros Aqui Então deixa eu melhorar Pelo menos alguns Aqui Deixa eu ver aqui Que tal Esse Deixa eu pegar um Um daqui Esse 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 Pronto Deixa eu ver se tem alguma coisa Aqui pra eu comprar Em elixir Eu queria comprar alguma coisa Em gastar alguma coisa Nossa Ah O duplo é só Em elixir Será que dá pra comprar alguma coisa? Não Pera aí gente Calma que isso aqui A gente vai ver alguma coisa Em elixir Pera aí É que eu tô Eu acho que não tem nada Pra comprar em elixir É tem isso aqui Mas Só no outro Só Cara a maioria das coisas aqui Eu acho que vai ficar sobrando em elixir Porque não tem nada Pra comprar em elixir Vocês tão vendo né Ah tem Tem alguma coisa aqui Muro Nível 11 11 11 11 Depósito Esse aqui já tem Pro nível 11 11 11 Ah tem isso aqui Mas é 2 milhões Eu queria gastar alguma coisa Com 1 milhão Então tem isso aqui É broca É broca só Só coisada Nível 3 Já tá Nível 3 Então vamos comprar logo Esse depósito aqui Pro nível 4 Se vai aumentar a capacidade Eu não sei Comenta aqui embaixo O que eu posso comprar aqui Em elixir Elixir aqui Ou melhorar Não tem nada pra comprar Olha Exército Até não se ver Não se ver Eu acho que Comprei tudo já Escudo não Ah decoração É Mas pra que decoração Gostar Então é isso galera Então é isso O vídeo é esse Valeu Falou Deixa aquele like Se inscreve no canal Valeu Tchau Tchau